Cabeça pra cima Normalmente existe esse... Fala a realidade Não, normalmente A proteção ali Isso, existe uma proteção muito maior Eu tenho um casal de filhos Dos outros homens Eu tenho um casal de filhos Realmente nós estamos muito mais cuidadosos Nós, eu vou falar por mim, né? Eu sou muito mais cuidadoso, né? Com essa questão de qualquer brincadeira com a minha filha Eu não gosto, eu reajo de uma forma, digamos assim, incontrolável, né? Enquanto que as perdições com o meu filho, não sei Eu tenho que trabalhar isso, tá, doutora? Depois você me dá um cartão, né? Pra gente conversar a respeito Mas realmente, eu acho que culturalmente Nós somos mais tolerantes às brincadeiras, de repente, com os meninos De serem os namoradores Está mais liberado pra namorar do que com as mulheres Eu acho que isso é um reflexo da sociedade machista Que a gente realmente tem esse tipo de linguajar e ideologia, né? Pois é, e isso tem que mudar Isso tem que mudar Mas pra poder falar ainda do outro tema que eu quero Gente, quais são os cuidados e pontos de atenção? Eu vou pra minha psicóloga aqui Hoje em dia, essa questão do homossexualismo Tá muito forte, tá muito Numa busca de se tornar comum De ser todas as possibilidades E, óbvio, que as crianças e os adolescentes São os mais vulneráveis a esse volume de informações Como lidar com isso nessa fase Onde se coloca como tudo tão natural? Como a família? Como enfrentar essa questão? Eu acho que tinha que perguntar pro pastor ali Mas vamos embora Eu não gosto de pensar que tudo começa na adolescência Certo Tudo começa por volta lá da infância Então, o beijinho na boca Nós estávamos comentando sobre isso, né? As mães que beijam seus filhos na boca E aí começam a provocar todo um incentivo Pra que haja liberação O que nós temos visto é que dentro das nossas igrejas Há uma acomodação Pra esse espaço acontecer Eu tô falando isso porque Muitos pacientes que eu tenho Da área do homossexualismo Vêm dentro das igrejas E começaram na infância Há muita abulinação Há muitas tios e famílias A gente pensa que isso Tá só do lado de fora da igreja Não, tá dentro do espaço da igreja Então, o cuidado que precisa se ter Com as meninas Com os meninos Com quem brinca Com quem anda Com o que faz Saber quem é Quais são as práticas Acompanhar Ter uma conversa Muito aberta sobre isso Porque se nós Se o espaço cristão Ele achar natural Aquilo que Deus fez Achar natural aquilo que Deus não fez Você começa A normalidade Começa a entrar na igreja E eu queria assim Enfatizar Porque é uma opinião minha Que essa Importância da conversa Da explicação Do diálogo O tempo todo O único O mecanismo mais forte Que a gente já tem De enfrentamento Não é a negação É a conversa Exatamente É a explicação O que vem para o consultório É justamente o que os pais Não conseguem Vem trazer para pedir um socorro Pedir ajuda E quando vem Já vem com o problema instalado Eu acredito que o diálogo A informação Que você pode trazer Assim como a mídia Está pegando pesado Hoje com essa questão Do homossexualismo Em comerciais Que hoje você não está Não mais nada escondidinho Está tudo muito explícito Está tudo muito à mostra Nas novelas Nas novelas E isso está sendo trazido Para dentro das nossas igrejas E o que a gente não pode aceitar Como normalidade Eu acredito que sim Que algumas igrejas Tenham essa questão Deixo escondido Não fala nada Mas eu acredito que Muitos pastores Têm se levantado Têm colocado isso Como prática E têm enfrentado isso Eu acredito como nós Como líderes de jovens e adolescentes Temos que levar essa informação Para o próprio jovem Para o próprio adolescente Para que ele possa pegar essa informação E fazer alguma coisa com ela Entender Entender E a partir do entendimento Poder lidar com ela Em todos os âmbitos da sua vida Uma coisa a gente não pode fugir O respeito ao ser humano Exato Isso é fato Exato Agora Não aceitar o pecado Exato Eu não aceito Que o meu filho chegue em casa Com a borrachinha Que pegou Com o relógio Com a caneta Então são alguns valores Que a família Que nós falamos antes Que dá esse baseamento São dessas pequenas coisas Que vai se formando caráter Isso aí E caráter tem tudo a ver Com o namoro Como é que a gente vai lidar Como é que a gente vai viver Toda essa situação Como se relacionassem caráter Exatamente Exatamente E eu acho que a questão do amor também Você amar o seu filho Acima de tudo Você passar o amor de Deus Para o seu filho Você criá-lo ali Dentro da sua Atividade religiosa Seja ela A prática A prática religiosa Do evangelho Ensinar o que é certo E o amor O amor é que vai completar Aquela criança Para que ele tenha o desejo De seguir aquilo ali Como uma coisa Que vai abençoar a vida dele E torná-lo um adulto feliz Exatamente E torná-lo um adulto feliz Que é isso que a gente quer Olha só O meu tempo Absolutamente acabou Prometo que a gente volta Amor e paixão O que vem primeiro Amor e paixão O que vem primeiro O amor ele é racional Ele pode ser construído Ou como é que é Mas isso é para um próximo programa Porque realmente Hoje eu tenho que agradecer A presença A participação de vocês aqui Muitíssimo obrigada Obrigada Foi todo nosso Espero ter contribuído um pouco mais Sem dúvida Não, mas foi muito bom Eu particularmente Acho que foi muito bom A participação de cada um de vocês Obrigada a você Que também está aí em casa Olha, se você tiver perguntas Que você queira Manda para a gente Porque nós vamos fazer Um outro programa Com certeza Para falar mais sobre amor Sobre namoro Agora eu encerro o programa Deixando vocês ainda Com um pouquinho De boa música E quem canta para a gente Nesse finalzinho de programa É o César Beliene Paz Se os meus olhos Foram em mãos Todo corpo será luz Toda terra se iluminará Os seus povos e os seus mãos Toda vida que é luz Toda guerra então cessará Toda guerra Toda terra Se os meus olhos forem mãos Se os meus olhos forem mãos Todo corpo ser a luz Toda terra se iluminará Com os seus povos e os seus bons Toda a vida que luz, toda a guerra então cessará Na visão mundial, coração, world vision Na visão mundial, coração, world vision E os pequeninos se levantam e vão até você Em busca de querer saber E os mais sensíveis que hoje encantam e cantam pra agradecer A graça de poder viver Na visão mundial, coração, world vision Todas as conquistas de quem adota uma postura altruísta Vem e precipia, mas que filantropia se envolve Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim